Então pessoal, vamos aqui no aplicativo O aplicativo é esse aqui, Drop Number Blocks E vamos lá pessoal, a nossa função aqui do aplicativo A gente vai começar aqui pelas ofertas Bom pessoal, isso daqui é o aplicativo Drop Number Blocks, sou péssimo em inglês Pessoal, isso aqui é um dos aplicativos que está sendo lançamento E é um dos que promete pagar aqui melhor E para você estar começando a ganhar nesse aplicativo Você vai ter que vir aqui Você vem aqui em Invite Entrou aqui em Invite Pessoal, aqui embaixo Aqui vai ter uma opção para você botar um código de convite Se você quiser, você pode colocar o meu aqui Ou se você quiser colocar outro Não tem problema pessoal Você pode colocar o que você se sentir à vontade Mas você precisa colocar um código de convite Porque senão ele não vai liberar aqui A opção de você fazer o... É tipo, por onde você vai sacar o dinheiro Entendeu? Pelo Paypal Ele só vai aparecer essa opção aqui Só vai aparecer essa opção aqui pessoal Se você colocar um código de convite lá no... Aqui no Invite né Eu vou deixar o link aí na descrição Para você baixar o aplicativo E aqui pessoal O aplicativo é bem simples Você só precisa jogar Aqui através desse jogo Que eu já estou até perdendo Você vai estar ganhando moedas lá em cima Coletando moedas Para estar retirando o prêmio né Como você vê aqui Eu tenho 59 mil moedas Tenho 59 mil moedas Então É bem simples Você vai ficar descendo esses bloquinhos aqui E assistindo o vídeo Mas pessoal É... Para você estar ganhando Eu não aconselho você Ficar assistindo essa propaganda aqui Onde aparece É... 7 dólares e 92 do Paypal Você vai ficar jogando aqui Até aparecer essa opção aqui Para você estar ganhando moedas Entendeu? Porque é através das moedas Porque é através das moedas Que você vai receber seu pagamento Mas eu acho que a curiosidade de todo mundo É saber se essa opção aqui paga Assim como é a minha curiosidade Como é a minha curiosidade também É... Eu completei aqui a... Como é a minha curiosidade também Saber se essa opção aqui paga Eu completei toda a task aqui Que era para assistir 200 vídeos né Para ganhar 200 reais Bora ver né pessoal Eu acho que eles não pagam não Mas... A esperança é a última que morre E aqui Você continua jogando Até atingir As 105 mil moedas lá Necessárias para... Você está retirando o saque né Então bora lá Para você ver Onde é que você vai fazer a retirada do seu... Prêmio Você vai vir aqui em... Você vai vir aqui nessa opção... Render Aqui Vê que clicou aqui Você vai vir aqui na opção Paypal Aqui se você tiver as 105 mil moedas Você vem aqui Aperta aqui Como eu não tenho Não vai aparecer para botar Então... Você vai apertar aqui E vai colocar a sua conta do Paypal Entendeu? E... Pessoal Eu já vi vários vídeos aí no Youtube aí Que... Vários Youtubers Postando propostas É... Eu já vi vários vídeos aí no Youtube O pessoal Botando prova de pagamento Então... Eu acho que provavelmente ele vai pagar Porque esse aplicativo é lançamento E eu já fiz aqui Sete solicitações de saque né A primeira foi dia 16 Até agora ainda está pendente E ele falou que... Faz o pagamento de... Sete a quinze dias Só que tem Youtube aí Tipo... O Smile Um pouco Eles já estão postando Prova de pagamento Eu não estou acreditando muito né Porque geralmente Esses aplicativos Entram em contato Com esses Youtubers E... Paga eles Para estar divulgando o aplicativo né Mas... Eu espero que esse daqui Pague aqui pessoal Porque... Se ele pagar Ele vai ser um dos melhores aplicativos Para você estar ganhando dinheiro aí Então pessoal O vídeo é esse aí Espero que você tenha gostado aí Se você tiver gostado Se inscreve Deixa o like aí Ativa as notificações Mas se você não tiver gostado também Ou se você não quiser fazer nada disso Também não precisa Eu só espero ter ajudado aí Você aí nesse vídeo E... Desculpa aí a qualidade do vídeo Da fala É que é o terceiro vídeo ainda pessoal E eu estou procurando aí Melhorar para vocês Para sempre estar trazendo melhor Então pessoal Falou aí É nóis